Fala galera, aqui quem fala é a mulher amiga, trazendo pra vocês minha nova série do canal, isso mesmo, nova série, vai ter, eu acho que uns 30 ou 4 episódios, então já vai deixando seu like aí, antes de começar o vídeo, tá, não vai, então aqui ó, eu vou criar um novo mundo aqui, que nossa série é a terceira, a terceira série do canal, então aqui ó, sobrevive, vou deixar aqui no fácil, que eu não vou dizer que vai conquistar, aqui ó, tem alguns mods aqui, mas não vou usar nenhum, nenhum mod eu vou usar nessa série, essa série aqui vai ser um Minecraft normal, aqui ó, vai ser infinito, eu não consigo botar aqui sem mim, aqui ó, não consigo, então a gente vai ter que renascer em um lugar aleatório, pra que eu tenha sorte, vamos renascer aqui, ó, vamos lá, tá gerando, Renanando aqui, o mundo, o próximo mundo aqui, né, é, tô construindo, renasci, nossa, que lugar ruim, nossa galera, que isso, mas tudo bem, né, então essa aqui vai ser a nossa série, nossa, que lugar ruim, que renasci, nossa senhora, olha isso, nunca renasci em uma ilha, olha onde eu renasci, nossa, não vai ter nem pedra, aqui, vou fazer uma picareta, já não vai ter nem pedra, ó, ou vai, claro, que não vai, ó, tem pedra, como é que tem pedra no meio do mar, né, estranho, né, o ativo, vamos pegar bastante pedra, a gente vai poder fazer uma picareta de pedra, vamos fazer uma picareta de pedra, eu já lanço a picareta de pedra, e aqui é os itens mais básicos naquele jogo, ai, cascalho, não, toma, cascalho, agora, agora, vai ver que ela está no escado, não, igual, mesmo que eu soube a minerar, em taxa de diamante, né, oi, agora que começou, nossa, eu refinei toda a minha madeira, toda, nossa, que é uma maçã, meu Deus, uma maçã boa, e assim, eu não morro de fome, ainda bem, vou quebrar aqui a árvore, que eu quero alguma coisa, que eu vou poder, que eu vou poder, nada, por enquanto, se eu perder essa árvore, que já era, não vou conseguir, botando, olha, uma ovelha, tem outra árvore aqui, nossa, muito bom, deixa eu marcar essa ovelha aqui, vamos ver se eu vou conseguir, não consegui ainda, vou conseguir, não, não consegui, vou continuar batendo, aqui na árvore, vamos deixar um, esse único aqui, vai sumir, vai aparecer alguma coisa, vai, agora, a gente, vem aqui em cima, por cima da árvore, é por baixo não, tá, só africano, eu vou ir por cima, não vem por baixo, vou pegar mais madeira aqui, não vou destruir elas, senão, né, você já viu, destrui, meu Deus, tô preso, aí, consegui, e eu acho que não vai rolar série não, porque, vai sim, vai sim, ó, vou botar aqui a madeira, e aqui, ó, fazer uma espada aqui, não tem espada, tá vendo aqui, a gente, vai fazer uma espada, dourada, encantada, deve dar muito, de vida, até que tem vídeo, que aparecendo aqui, de Ben, Ben Drive, que isso, Ben Drive, agora, a gente vai ter que esperar aqui, até conseguir, Acabou de, apareceu uma vaca, que boa, espero que ela drope couro, não droppou couro, tá de sacanagem, tá de sacanagem, como é que cai, né, fala sério, né, vai fazer tocha, bastante tocha, aqui, já tá acabando, não é um bom lugar, não, vou continuar com a picaria, de madeira mesmo, meu Deus, só tem carvalho aqui, tá destruído isso aqui, não, 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 Agora vai inundar tudo Meu Deus Tá inundando Sobe na pedra Como é que a cana de açúcar nasceu Aqui ó Na terra Como isso é possível Não sei Vou explorar o mar Nossa que ruim Climado assim né A gente tá super Isso não dá não Acabou de aparecer duas vacas Boa Falei que se 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 Essa Essa Não dropou também Meu Deus Essa vaca não tá Prestando não Tá Só me dropou na de cor Eu não botei no nível hardcore Tá Botei no fácil Oh Que que é isso Tem mais uma aqui Boa Mais uma Dropa Finalmente Depois de quatro vacas Depois da Eu matei o que eu matei Eu matei três vacas E na quarta Ela dropou Tá bom Eu vou matar a lua Toma sua luna maldita Meu Deus Ela tá indo embora Volta aqui Não quero te matar Matei boa Corre Corre É que é uma chance pequena de spawnar mobs Porque aqui ó Tá vendo Aqui Aqui é pequena Eu tenho uma ilha pequena Tá vendo Eu tenho uma ilha pequena Então eu tenho uma chance mínima Uma chance de dez por cento de conseguir Eu já posso fazer TNT Como assim Como assim Tá bom Vou pegar mais areia aqui Que eu quero fazer TNT E quando aparecer móvel Eu vou explodir Eles Boom É Não tem isqueiro É Não tem isqueiro O que que eu faço Granito Como assim Granito Já tá Eu posso fazer minha casa Obrigado Eu vou fazer minha casa aqui De granito Enquanto isso Eu tô fazendo minha casa aqui Eu vou pegar mais areia Pra fazer mais granito Bem falando Duva em granito Eu preciso de uma pá Mas não tenho madeira Nossa Ainda bem que troquei Ainda bem Ainda bem Nossa Eu vou ter que comer a minha maçã Pornou um porquinho Boa Pornou um porquinho Vira com a porquinho Aí boa Batei esse porquinho aqui Matar a ovelha Já dá quase pra fazer Uma cama Se aparecer mais uma Ovelha vai ser muito bom Muito Muito Eu não tenho madeira Então eu vou ter que esperar 4 anos 4 anos 20 minutos 20 minutos depois Tá ficando de noite Olha só 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 Tá vendo Ele tá ali Bem ali Olha só Ali Ali Onde tá a minha espada Tá vendo Ele tá Ali ó Aqui Só tá Tá vendo Agora vocês viram Ó Preciso de mais de granito Aqui ó Granito Nossa senhora Preciso de mais Mais areia Mais granito Mais areia Mais granito Mais areia Mais granito Pra me proteger Meu Deus Bastante Também ó Vou pegar aqui ó Tem 12 Agora a gente já pode botar aqui E os móveis Eles conseguem Não conseguem Ó Tá bom Meu Deus O que eu faço agora Coloca a espada Na mão aqui ó Não vai aparecer no mob não Nossa Só tem mais um Tem mais um Eu não vou poder quebrar Não vou Vou pegar mais areia Aqui ó Eu já peguei bastante Se eu morrer aqui Eu vou ficar furioso Ficar furioso Eu saio daqui E eu vou postar Esse mesmo Ali Eu vou ficar muito Vou ficar muito Vou morrer por um creeper Por um chubeto Por um zumbi Zumbi nunca vai me atacar Porque eu tô no espalho de pedra Aqui ó Já tá quebrando Para usar Para usar E tem isso Eu vou usar aqui ó Picaria de madeira Pronto Apareceu o creeper Como eu falei Eu posso morrer por um creeper Ou por um esqueleto Nossa Creeper Oh Eu enfrento Toma 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 Morreu Nossa Achei que tinha um Creeper atrás de mim Meu Deus Tem muito mob Meu Deus Não vou ser capaz de enfrentar Então eu chamo eles pra cá Oh Creeper Ele tá vindo até de mim Vou Agora Vou esperar ele vir pra cá Creeper Creepinho Creeper Oh Vem 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 Creeper Ele veio Ele veio Como eu falei Toma creeper Cuidado Toma Toma Morreu Espada Quebrou Matei no soco Matei no soco Agora eu vou matar Na picaretada Todo mundo vai 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 Ser morto Na picaretada Lembra cá zumbi Spawnou um ali Spawnou um aqui agora Meu Deus Dá replay Toma Spawnou mais um Será que eu vou ter que derrotar Três humbis Toma 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 Morreu Comida 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 Chegou aqui Eu não quero morrer Não quero Olha que eu vou Morrer Meu Deus Ah é Vou bater Com o seu couro Cor é bom Fale que cor é bom Toma Cor é bom Toma Será que Toma Nossa Nossa Até travou o jogo Travou Nossa Spawnou um creeper Eu não quero enfrentar ele não Desculpa Desculpa Nossa 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 Onde está Está vindo Toma Toma Amanhece 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 Logo Por favor Amanhece Logo Vai Comer Comida Comer Comida Que eu não gosto Mais um Mais um Mais um Mais um Voltou Normal Meu Deus Chegou Do Esqueiro Esqueiro não Coro Toma Corada Toma 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 Morre 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 logo Morre Morre Creeper Isso vem creeper Vem Vem Creeper que é ruim Creeper que demora um pouquinho Para matar Creeper Creeper Sai De perto da minha casa Isso vem Ai não Esqueleto Toma Esqueleto Toma Não Morre Não Não Nossa Senhora Eu não tomei Desde este vídeo Meu Deus Agora eu vou tomar Vou morrer Vou morrer Vou morrer Morre Caretada Caretada Deixa eu ver Aqui Deixa eu pegar Aqui Um Dois Três Meu Deus Tenho que pegar Mais areia Tenho que pegar Bastante Areia Tenho que pegar Muita Areia Muita Com meu couro Tá bom Preciso De bastante Para poder fazer Uma proteção Para minha casa Não Dá vontade De comer Esse cloro Não tem como Quando é Carne podre Você pareceu Um Creeper Isso Pôde Minha casa Meu Deus Espera Não atira em mim Não Espera Meu Deus Vou dar Proteção Aqui Para poder Assim Nossa Eu tô com pouca Vida Tá vendo Eu tô com pouca Vida Então Vamos lá Generar Aqui Minha vida Tá vendo Minha vida Ele Tá pouca Quase 10 De vida Não é que eu tiver 10 De vida Vou enfrentar Meu medo Vem Vem Meu medo Tu não é corajoso Da hora Eu vou morrer Eu vou morrer Eu vou morrer Errou Errou de volta Errou Ai Acertou 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 Acabou Acabou Vai morrer Sabia 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 Que tu vai morrer Não Vem Vem pra cá Eu É Eu vou chegar pertinho Eu vou quebrar Esse bloco Aqui ó E aí Beleza Não Eu vou morrer Vamos aí Para 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 Agora Vamos Regenerar Minha vida De vez Alguma Ah Não 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 Creeper Não Creeper Não Creeper Creeper Não Tá bom Creeper Posso fugir Vai Pronto Eu que disse Eu que disse Deixa eu comer mais Não pode esquentar a coisa não O meu objetivo É não esquentar Ai Ai Agora eu vou ficar aqui ó Ficar aqui Sentar no meu trono Ai Que triste Sentar no meu trono Deixa eu comer aqui Ai Para 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 Ai Tava sentado no meu trono Não Meu Deus Para Não morre Toma Meu Deus Não morre Que que é isso O esqueleto não morre E ele Ai Eu Espalma ovelha Espalma ovelha Eu não tenho mais nada de comida Só Só essa maçã Aqui Eu não quero comer É maçã do PVP Só para nós Espalma ovelha Espalma ovelha Eu vou morrer de fome Ai Será que está espalma ovelha Não Mentira Será que está espalma Aqui embaixo Não é possível Não Não está fiz muito rápido isso quando eu dropo um item ó demora um pouquinho demora um pouquinho não muito quando eu faço aqui quando eu quebra, ele já pega direto, nossa eu estou destruindo minha casa aqui mais um aqui, deixa eu pegar mais um, nossa esse vídeo aqui vai ser grande nossa, finalmente estou no, finalmente, toma, toma, toma um pouquinho, toma, morreu quer saber, vou esquentar agora vai, cansei de não esquentar aqui dropou, tenho dois couros, tá bom, se eu conseguir mais dois eu consigo fazer um agora finalmente eu vou conseguir dormir tranquilamente, eita quem explodiu aqui? isso, morreu morreu, morreu tem mais uma, velha, mais uma, mais uma deixa eu vir aqui, para poder matar ela, porque eu estou com muita fome olha, tem mais uma ali, acho que era um bebê, mas não assim eu vou morrer de fome, né não estou comendo deixa eu procurar mais mobs pera enquanto isso eu vou, eu vou vir aqui nossa, eu tinha madeira no meu meu Deus, eu sou burro eu tinha madeira aqui e eu não pegava aquela madeira o que que eu tenho de 64? meu Deus, 64 ela é isso eu quero isso aqui, eu quero isso, não eu quero isso aqui, isso aqui ó eu quero isso aqui meu Deus, não estou comendo aqui, eu vou ficar com três, eu vou poder correr não posso correr mais meu Deus, não posso mais correr come, come, come come, 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 come come, come logo acho que eu ia morrer não, o resultado do bife vai, último não tem mais nada para poder esquentar só se eu pudesse esquentar minha picareta mal não há de madeira para poder ser esquentada ai, cai tudo vem deixa eu comer come, 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 come boa come bife come, 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 come to melhor nossa, seus monstros podem vir aqui e blá 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 ah tá não vai ter mais isso aqui não bloco de laje e granito agora ai a gente vem aqui, quebra e pega mais areia, né porque que eu fiz isso aqui? isso aqui não está nascendo ai, finalmente, ai finalmente um porco e pra cá porco e pra cá, e pra cá e pra cá, e pra cá ai isso tá dando quase 28 minutos quase 28 nossa, a gente tem que fazer isso aqui ó ó ó a gente não pode botar aqui ó, senão não nasce agora que chegou a hora da outra parte não pode quebrar aqui, se quebrar aqui a água toda vem aqui a gente tem que tomar muito cuidado tem que tomar muito cuidado hein não, quase que eu quebrei ali meu deus, é difícil isso difícil, pera, pra cá pra cá agora não pode mais agora a gente só quebra tudo aqui ó quebramos tchau tchau